Não pare de dançar, se deixe levar, vão curtir, vão vão pro lado, pra cá joga a mão pro ar Não pare de dançar, se deixe levar, vão curtir, vão vão pro lado, pra cá joga a mão pro ar Não pare de dançar, aumenta o volume que o rap está no ar, daí se já faltou, o som não pode parar E se depender de um jogo que a festa vai continuar, porque eu não paro de dançar É cultura e não vai estudar, tá com o disco de crioulo e não soube escutar, pra mim um bom lugar antes de te vestir Eu disse vão, 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 te toma de ação, quero te ver no chão, tudo decidido que só fala de ladrão Quando o hip hop é grande, eu brinço a visão, eu gosto de bom pé, não penso a visão Em África, vão marcar, já faz o bate, não, surgiu, morreu, falou no palidão Você boto, bônico no boto, danço dentro do cachorro, então Não pare de dançar, se deixe levar, vão vão curtir, vão vão pro lado, pra cá joga a mão pro ar Não pare de dançar, se deixe levar, vão vão curtir, vão vão pro lado, pra cá joga a mão pro ar Não pare de dançar, mas eu não vou dançar e nem aliviar, o bicho caga e ninguém nega que serve lenha E eu carrego o samba reggae no DNA, por isso eu não paro de dançar Programa a ser flash, the free slide, ponteira, 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 salta e ponteira Friera, entendeira, joga no cuar, que é tipo isso, 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 tipo isso Tô todo no microfone, adiantando a massa, e o mundo de louco, rolaçando a massa, a massa Mestre, ponteira, 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 ponte Três as xixas junto, a tequila junto, pras famílias junto, é tua filha junto Liga pro cê, tá com as guardas de tequila, vira mais uma das tuas batidas junto Tamo na casa mais bombosa que da ilha, fica da batilha que não toma susto Tá boa, tá só os blocos, eu puxo, todo quando eu apertar o truque e saio do truque Professor Fadal, que me soltada, eu me soltudo, é tio, os arros são bons Não gosto de calma, mas vai saber o resto da minha família, viu? Que tava de bom pão, mas se o sonho não deu confiança pra dança Depois que escutou, já balança pra lá e pra cá Tá levado aquela gosta, te acompanha, sua ingênua, meu sobrenome, pode registrar Me diante sem boleto pra me entregar